Bom turma, a nossa aula hoje é de artes e fica no módulo de vocês da página 15 à página 18. Vamos lá? Quais desses instrumentos você conhece? O atabaque? O teclado? A bateria? O saxofone? O chocalho? O violão? O trompete? Todos eles podem ser tocados com as mãos, mas quais deles exigem habilidade com as pontas dos dedos? A bateria, o chocalho e o trombone são instrumentos tocados com as mãos fechadas. Logo, a produção de sons não exige tanta habilidade das pontas dos dedos. Telonius Monk, desde criança, esse pianista estadunidense tinha grande facilidade para reproduzir qualquer música que escutasse. Aos 11 anos, começou aulas de piano com um professor particular e, pouco depois, estudou no conservatório local. Monk foi um instrumentista inovador. Monk tocava jazz, um estilo musical caracterizado pela improvisação. A improvisação é quando o músico solista toca variações livres da melodia e da harmonia. Instrozementos. O que não falta é inventividade para o músico brasileiro Tom Zé. Ele criou os próprios instrumentos musicais, os instrozementos. Tudo começou porque ele gostava do som da enceradeira usada na limpeza da sua casa. Ele inventou o enceroscópio, que é feito com enceradeiras, liquidificadores e aspiradores de pó. Ele inventou também o serroteria, né? A serroteria feito com canos de madeira e de outros materiais. O buzinório, feito com buzinas e um teclado. E o lanzari, feito com canetas, como ele era criativo, hein? Vocês já continuem acompanhando o áudio, a slide de vocês, que a Pró vai explicar a atividade no decorrer do slide. Beleza? Bom, turma, a atividade de vocês, ela fica na página 15, 16, 17 e 18, certo? Como a Pró falou no começo do slide. Mas para vocês responderem as atividades, vocês precisam ouvir e ver o slide todo, tá certo? Eu vou falar só um pouquinho da atividade, porque teve uma página que a Pró modificou, porque ela pede que vocês façam com o colega de vocês. Mas nós não estamos na escola, e sim em casa, certo? Na página 15, vocês fazem a atividade normalmente, certo? Na página 16 também, sem modificação. Dá para se fazer ela tranquila, porque ela pede para que você tente imaginar uma outra forma de se tocar piano, né? Só é pesquisar ou da imaginação de vocês, né? Pense de pessoas que gostam de tocar o instrumento, mas não tem os dedos para tocar, certo? Na página 17, tem que... Pede assim, agora vamos improvisar também, né? Falando sobre a improvisação vocal. Em dupla, escolha o refrão de uma música que você e seu colega conheçam, pensando assim, nós não estamos na escola, nós estamos em casa. Então, pode ser... Esse colega pode ser seu pai, pode ser a sua mãe, tá certo? Enquanto um canta, o outro faz improviso, ou seja, sonhos com a boca, né? Utilizando vocais, vocais como O, E, lembra daquela O, E, pode ser assim, pode ser dessa forma, e utilizando outros sons vocais, outros sons que vocês queiram, né? E aí, outro, e outros sons que combine, como a Pró falou. E a partir daí, vocês um canta com a música que conhece, escolha a música que vocês quiserem. E o outro faz o som, como a Pró falou. Mas só o momento de descontrair, de brincadeira e de rir, né? E depois, você vai prestar atenção nos sons que vocês utilizaram. E vocês vão escrever na página 17 do módulo de vocês. Lembrando, não é com o colega, a não ser que esteja alguém muito próximo de vocês, que vocês estão conseguindo brincar. E aí, pode, certo? Mas se não, com papai, com mamãe, com titia, com quem vocês estiverem próximo de vocês. Tá certo? E na página 18, pede que você fala sobre os estronzementos. Foram instrumentos que o músico Tom Zé imaginou, né? Usou, criou e fez, né? Aqui no livro de vocês, fala que o primeiro estalo de ideia que ele teve com relação ao instrumento foi no momento que provavelmente ou a mãe ou a avó, alguém próximo, estava em casa encerando o chão. E aquele som trouxe ele em uma memória de um som musical. E a partir daí, ele produziu vários instrumentos. E desses instrumentos, ele deu nome, que no módulo de vocês também tem. E baseado nisso, pede que vocês imaginem um instrumento, como seria esse instrumento que ele inventou e desenhasse. Certo, turma? Então, beijos e até a próxima aula e fiquem com Deus. Ó, saudades de vocês.